Em 12 meses, Cuiabá conseguiu gerar mais emprego que demissões. Quem aponta é o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério da Economia. A capital de Mato Grosso lidera o ranking com saldo positivo de mais de 8.400 novos postos de trabalho. Antônio Carlos Silva tem as informações, você confere agora. Olá, Haroldo, é você que acompanha o Cidade Alerta MT. Se a gente pegar aí, numa variação de 12 meses, Cuiabá gerou mais empregos do que demissões. O saldo positivo no período é de 8.448 postos de trabalho. Para a gente entender estes números e esta realidade na geração de emprego e renda na capital de Mato Grosso, vamos conversar agora com o coordenador do Cine Municipal. Rafael, quando a gente fala 12 meses, nós estamos agora no mês praticamente finalizando agosto. Então, são 8 meses de 2021. Então, a contagem começa em 2020, é isso mesmo? Exato, Antônio. Essa contagem é de junho a junho. No caso de junho de 2020 e junho de 2021. Mas vale lembrar que estamos no meio de uma pandemia, né? E esse saldo positivo para a capital é muito importante. Então, aquele trabalhador que foi demitido, o número positivo dele é o trabalhador que foi admitido. Então, esse saldo é o número de admissão. A gente está vendo aí a van do Cine da Gente e eu queria que você explicasse isso. Vocês contam com a parceria com as lideranças comunitárias da Associação de Moradores. Que serviços o cidadão obtém no Cine da Gente? Exato. A gente recebe pedidos, demandas na secretaria. A gente tenta atender todos, aquela comunidade, aquele bairro que precisa e quer colocar aquelas pessoas no mercado de trabalho novamente. Uma coisa que a gente vem fazendo, que é diferencial, que é a captação in loco. Que a gente tem a captação dentro da secretaria, só que não tínhamos a captação nos bairros. Então, a van, quando chega o Cine da Gente no bairro, ela chega um dia depois do grupo da captação já estar no bairro. Então, a gente capta as vagas do bairro para empregar aquele trabalhador que mora no bairro. Então, você tem até qualidade de vida, você poder almoçar do lado da sua casa, você ver sua família. Coordenador, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço, André. Até mais. E aqui na Associação de Moradores do Copa Mil, vamos falar com uma das pessoas que está passando por aqui. Seu nome, por favor. É João Vitor Mariana. João, você viu a van aqui do Cine da Gente e qual que é a sua opinião sobre isso? Dessa iniciativa do Cine ir até os bairros, levando oferta de emprego para a comunidade? Eu gostaria de parabenizar essa iniciativa, porque nesse tempo de pandemia está sendo difícil arrumar emprego nos locais de trabalho. As pessoas geralmente procuram, levam currículo e essa iniciativa traz o emprego até o pessoal que está desempregada nos bairros. Obrigado aí, João, pela entrevista. Para quem quiser saber, então, mais informações, seja empregador, como também o profissional que está em busca de um posto de trabalho, tenha um contato principal com a Prefeitura de Cuiabá, que é o WhatsApp do Cine, do setor do Sistema Nacional de Emprego. É o 99255-2450. 99255-2450. Com apoio técnico de Olavo Gualano e imagens de Roberto Garcia, Antônio Carlos Silva, para o Cidade Alerta MT. O Cidade Alerta MT